Fala pessoal, beleza? Hoje estamos aqui mais um dia para mostrar para vocês uma das primeiras etapas do seu muro aí. Vai fazer seu muro? Então vamos ver esse vídeo agora, tira suas dúvidas que você ainda tem sobre o muro. Bom, nós estamos trabalhando aqui com este muro novamente com treliça. Como eu já falei, é muito comum aqui na região usar treliças para muros. Muito comum. Muitos falam que não aguentam, mas aguentam só. Só basta saber o modo correto de usá-los, porque se não saber, lógico, não vai aguentar mesmo. Primeiro eu vou esticar, eu vou alinhar minhas treliças. O que é que eu faço? O primeiro passo aqui é você saber a medida da rua. A medida da rua, o mínimo é de 10 metros, 7 para o passeio, ou 7 para as pistas, as duas contra-mão e mão, direita e esquerda, e 3 metros para a calçada, 1 metro e meio daqui e 1 metro e meio de lá. Então, aqui nós primeiro, chamar a prefeitura, mede seu lote correto, e depois que sim você vai vir fazendo seu muro. Toma bastante cuidado para não cometer esse erro de fazer seu muro sem chamar a lei local aí. Quem está o responsável local por essa parte aí de terreno. Bom, aqui nós não chamemos, por quê? Porque já estava medido a cerca. Nós só estamos fazendo o muro no lugar. Bom, pessoal, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Eu aprumei uma treliça lá no canto, e aprumei outra aqui no canto. Depois disso, eu venho e puxo minha linha. Lembrando que esse terreno aqui é 12 por 30, 12 por 30. Puxei minha linha, 30 metros, não vai ficar bamba, vai, mas só o quê? Você vai esticar bastante, ó. A linha vai até cantar. Tem que ser linha boa para aguentar, lógico, né? As linhas geralmente elas estão bem resistentes. Então, puxa bastante, bastante mesmo, para deixar a linha tinendo, para não ter perigo dela bambar. Escolhe também o momento em que o vento está mais parado, porque aí não vai te atrapalhar muito. Bom, depois disso, lembrando que nós já acabamos as brocas. Primeiro, coloca os tornos, puxa a linha, aí vem medindo de 2 em 2,5 a 2,5, tanto faz. No máximo é 2,5, não vai colocar de 3, porque para o muro fica muito largo esse espaço de 3 metros. Aí o muro fica muito balançando e sem resistência. Então, coloca no máximo de 2,5, que é o que nós estamos mexendo aqui. Medir onde eu vou abrir as brocas. Abrir as brocas. As brocas no mínimo de 70, 80. Só que, cavei as brocas, beleza. Agora faz aquela esquema que eu falei. Acerta as duas primeiras trelicas do canto, para depois você vir esticar a linha. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui, na hora de eu assentar as treliças, repara que é aquele esqueminha que eu falei em outro vídeo. Olha, a primeira treliça, vocês assentam com este ferro grosso e para fora. Esse ferro aqui para fora. Não sei muito a medida de ferro aí, mas eu vou estar pesquisando e falando para vocês. Esse ferro aqui para fora, a primeira. A segunda, esses dois ferros mais finos para fora. Terceira, o ferro grosso para fora. Quarta, para fora. Repara que aqui, olha como nós já fizemos lá. Aquela de lá, o ferro grosso está para fora. Essa aqui já está para dentro. E essa aqui já vai ser para fora de novo. Olha, já vai ser assim de novo. Então, aqui, eu coloquei ela mais antes, Andrade. Então, o que eu faço lá embaixo? Não já coloque a sua treliça em contato com o solo. Nunca faça isso. Porque esse barro vermelho aqui, olha. Ou qualquer outro barro, ele come a treliça. A treliça não fica protegida. Então, vocês pegam primeiro o ferro grosso. Uma porção de concreto, joga lá, forra o chão de concreto lá embaixo da broca. Forrou lá o chão, pelo menos 5 centímetros, você vem com a sua treliça e assenta em cima daquela esteira de concreto que você fez lá embaixo. Por quê? Aí não vai ter o ferro, não vai ter contato com o chão. E ele vai ficar protegido aí pelo concreto. E aí vai ter resistência para o resto da vida, né? Aí. Depois disso aqui, é só aprumar. Lembrando que o primeiro balde, jogou o primeiro balde, não joga o segundo, quando o pé já estiver lá dentro, sem aprumar a treliça. Porque senão depois fica ruim para você voltar. Olha a linha, olha a linha que está lá. Eu tenho que aprumar para ele estar certinho na linha, só que não posso esforçar a linha. Olha, a linha tem que estar livre. Se fosse o caso aqui, já podia jogar concreto aqui, olha. Olha como nós já fizemos aqui, olha. Olha essa. Olha a linha, olha. Está livre, olha. Agora vamos embora para o prumo. Vamos ver para ele. Bota de lado aqui. Sai mais. Aqui, olha. Para ele ver o prumo aí certo. Puxa no zon. Está meio esquerdo aqui para mim, porque eu fiquei do lado errado aí. Espera que está ventando. Olha lá, olha. Lá no cantinho para ele, uma folha de papel aqui no canto. Vem desse lado aqui. Dobra a esvela bem. Olha. Uma folha de papel aí, olha. Não está triscando na treliça, porque o prumo não pode triscar lá embaixo. Ele tem que ficar uma vaguinha. E aqui, a linha, não esforcei a linha. Porque também, se eu for assentando, esforçando a linha, esforçando a linha, chega lá, ele já está com um puxo. No muro aí. Ah, mas é um puxinho de dois sentidos. Mas tem que sair um tiro. Aqui também está alinhadinho. Foi a primeira que nós alinhamos. Alinhamos, ou seja, batemos o prumo. Olha. Lembrando, pessoal, que o prumo é tirado do lado que vocês vão trabalhar. Olha. Uma folhinha de papel novamente, olha. Olha. Então, a gente não está deixando muito bom. Então, o prumo já ia caindo. Vou inferir que isso aí. O prumo é tirado do lado que vocês vão trabalhar. Nós vamos trabalhar do lado de fora. Do lado de fora. Por isso que eu estou batendo o prumo do lado de fora. Ah, mas as trilícias, elas alinhadas dos dois lados. Nem sempre, né? Então, toma cuidado para não alinhar aqui. Ah, eu vou sempre alinhar do lado do ferro grosso. Não. Se os ferros finos estão para fora, alinham com eles. É a pruma do lado dos ferros finos. A pruma do lado dos ferros finos. para você não ter não ter nada de errado aí na hora de acentrar os fogos. Quando... Ah, lembrando, nunca acenta. Eu tenho um um vídeo falando do modo correto de acentrar a delícias. Assiste ele aí. Eu vou deixar a descrição aqui no link, ó. Vou deixar a descrição do vídeo. Vou deixar o link do vídeo aí. E você já vai acessar ele. Por que? Eu não posso acentá-lo assim, ó. Aí. Por isso que muitos falam que o muro não aguenta aí. É por causa que acenta errado. Eu não vou explicar essa parte aí porque eu já tenho vídeo explicando. Volta aí. Procura aí. O modo correto de acentrar a sua delícias no canal aí de Tudo Um Pouco que vocês vão estar achando. Se possível, ainda eu estou aprendendo a editar vídeo agora. Mas se possível eu vou deixar aqui na descrição aqui para vocês. Então, pessoal. É o seguinte. A dica de hoje é isso aí. Depois eu vou voltar com outra dica para bater o nível. Porque esse muro é muito grande. Então, vai ter muita coisa importante para vocês aí. Então, não se esqueça disso aí. O que mais que eu ia dizer aqui é isso. Eu ainda vou estar mostrando como passar outra treliça aqui dentro sem precisar cortar. Porque a gente assiste muitos vídeos aí e o que mais tem é rapaziada aí cortando as treliças para fazer assim. então vai adiantar o que? Se a cinta é para travar seu muro e você corta a treliça, pessoal, você corta ela para passar aqui dentro não vai adiantar nada. Sua cinta vai estar sem serventia aí. Então, fica de olho aí nesse outro vídeo que eu vou estar explicando. Não precisa cortar a treliça. nós temos um macete básico aqui que não precisa cortar a treliça para colocar ela na cinta nem embaixo nem em cima. Na cinta de cima do mesmo modo. Melhor ainda lá em cima. Então, fica ligado nesse macete aí que é muito importante na obra. Porque senão você corta muitos cortam. Eu já vi os vídeos aí, pessoal. Eu acerte o vídeo para eu aprender também. Se bem que eu estou aprendendo. Então, muitos cortam a treliça da cinta. Trabalha com treliça mas sabe trabalhar corretinho e você não vai ter problema no seu livro. Agora, se trabalhar errado aí depois você vai falar que eu trabalhei com treliça e não deu certo. Porque eu trabalho com treliça há muito tempo e sempre tem dado certo aí. Bom, é isso aí a dica de hoje. Espero que gostem. Se gostou, deixe aquele like e deixe aquele joinha e se inscreva aí no nosso canal. Nós temos muitos vídeos e temos poucos inscritos. Muitos vídeos são também. Então, por que se você inscrever? Por que você tem que escrever? Não é obrigado? Não é obrigado. Mas vai servir para quem? Para mim ou para você? É lógico que vai ser para nós dois. Você está querendo aprender e eu estou querendo passar meus conhecimentos. Então, se você inscrever, o YouTube vai avisar você quando eu lançar uns vídeos novos que nosso canal está sempre nativo na opção dos vídeos novos aí. Então, se você não se inscrever nesse vídeo agora, agora, não deixa eu falar disso. É só lá uma clicadinha na mão. Quando eu fazer outros vídeos novos, vai ser breve, esse muro mesmo, vai ser breve. nós temos vídeo de como requadrar, vou fazer vídeo de como requadrar portas e janelas para colocar brindex. Vou fazer vídeo desse muro aqui, vou fazer vídeo de lavanderia, vou fazer vídeo de repouro. Nós temos variedade de vídeos aí. Então, se você se inscrever agora, agora, se não você esquece, você vai ganhar todos, notificação aí do YouTube. canal do YouTube é um vídeo importante que você já vai estar em casa aí na hora. Então, se inscreva aí, deixa aquele joinha aí no canal a divulgar o nosso trabalho. Lembrando, somos do norte de Minas, somos mineiros, por isso vai estar lá sempre puxado, mas o nosso intuito é de levar conhecimento aí para todos os... Então, pessoal, essa é a dica de hoje. Deixa aquele link e segue nós no canal aí. De tudo um pouco direto para você. Falou e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.